Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo pra vocês, Mafontis aqui, mano, chegando pra trazer mais um videozão de GTA. E hoje, galerinha, dia... dia 4... 4 de setembro, mano. Eu vou trazer aqui pra vocês hoje a localização do décimo baú do tesouro. Então, maninho, já vai deixando aquele like, se você tá curtindo essa série. Eu vou tá trazendo todos os 30 localizações aí, se você não sabe onde que tá os baú, mano. É só você assistir no final do vídeo aqui, vai ter a playlist aí no final, tá? No vídeo, onde eu mostro todas as localizações dos outros 9 anteriores, beleza? Se você já pegou algum dos baú, mano, e não completou os 7 pra pegar essa roupa que eu tô usando, não tem problema, cara. Você continua coletando o que vai dar de você pegar. No último vídeo, eu mostrei lá que meu filho, no caso, na conta dele, ele só tinha pego 4. Então, ele pegou o quinto agora. Então, quando ele completar 7 baús seguidos, ele vai conseguir pegar a roupa, tá? Essa roupa que eu tô usando agora aqui, que é a do Frontier, né? O pirata, tá? Essa aqui é uma roupa antiga. E já digo de passagem, galera, que essa roupa aqui, ela não dá de você trocar a peça. Somente o chapéu que dá de passar pra outra roupa, beleza? Pra eu tá mostrando pra vocês onde é que tá a localização aí do décimo baú na data de hoje, ok? Eu estou bem próximo dela aqui, tá? Ela tá localizada aqui atrás, ó. Bem aqui neste pontinho aqui, cara, tá? Bem aqui assim, ó. Então, você pode ver que eu estou aqui em cima aqui, em Paleto Bay, né? Perto aqui da oficina de carro. Tem uma oficina mecânica bem aqui, tá? Eu tô bem em cima aqui dela. E agora, eu vou descer pra lá pra mostrar pra vocês onde que tá a localização certinha, beleza? Eu já mostrei no mapa, mas eu vou até lá pra gente ver certinho aí, tá? Como eu tô chegando aqui na chuva, mano, então... Ó, ele tá bem ali, ó. Tá? Ali, ó. Ó lá. Já dá de ver ele daqui, ó. Tá? Vamos lá pegar ele. Galerinha, deixa aquele likezão pra fortalecer. Compartilha esse vídeo aí, moçada. Os vídeos estão caindo na frequência, mano. Compartilha aí pra tá ajudando a gente, tá? Tá trazendo esses vídeos aí. Olha só onde tá o baú aqui, ó. Bem aqui. Então, deixa eu tirar aqui já a printzona aqui. Bacana. Pra ficar top. E a gente postar ela aí depois na top, beleza? Então, aqui tá o baú. Jogo fácil, beleza? Coletamos o décimo baú do tesouro. Ganhamos nossos 20 mil. E vamos ver o que a gente vai ganhar quando completar os 30, né, mano? Deixa eu voltar pra cá. E como eu disse, cara, se você ainda não tiver pego os 10, você vai continuar vindo pegando na sequência. Que você vai conseguir pegar aí e vai formar os 7 pra você pegar esse traje. Depois que você formou os 7, mano, é só você ir em qualquer guarda-roupa seu aí na sua casa, no seu apartamento, que seja, ou até mesmo em algumas lojas. Inclusive, nessa loja aqui, ó, de roupa. Deixa eu mostrar pra você essa loja de roupa aqui de paleto. Essa aqui, ela tem um guarda-roupa que você pode trocar de roupa, tá? Então, se você quiser, pegou aqui já o sétimo e quiser ver a roupa, é só você ir naquela loja de roupa ali que você já vê, belezinha? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Já deixa aquele likezão aí pra fortalecer. É que é uma teteca. Ai, meu Deus, uma teteca. Já vai deixando aí o likezão pra fortalecer, belezinha? E é isso, mano. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. E eu fui. Será que eu faço cinemática? Mano, eu não sei, velho. Faz tempo que eu não faço cinemática. Eu acho que na chuva não vai ficar legal. Mas vamos lá. Vamos tentar fazer com o cinemáticazinho aqui básico aqui. Faz tempo que eu não faço, mano. Já tem uns três vídeos que eu não faço. Estava trazendo logo a localização. Então, se você curte o vídeo até o final, você vai ver esse cinemáticazinho aqui ou saindo daqui. Tchau, tchau, tchau. E é isso, galera. Deixa o likezão aí e eu fui. Tchau, tchau.